Um caso de estupro é investigado na zona rural de Goiães. Um homem de 26 anos foi preso após a vítima de 43 denunciar a violência. Deixa eu chamar o Miguel Brasco, ele tem detalhes dessa ocorrência pra gente. Miguel, por favor. Nico, de acordo com o boletim de ocorrência, este caso foi no distrito de Farias, viu? Depois de a polícia receber a denúncia, os militares de Goiães e dores de Goiães montaram uma operação para prender o homem de 26 anos. Ele tentou escapar da polícia, mas acabou sendo preso em uma região de mata. Ainda segundo o registro policial, o homem possui várias passagens criminais, principalmente contra o patrimônio. Alguns moradores ainda contaram para a polícia militar que esta não foi a primeira vez que o homem comete o crime de estupro. O homem foi preso, encaminhado à delegacia da cidade de Goiães e, claro, com a prisão dele, Nico. A polícia também acredita que as outras vítimas, as outras possíveis vítimas, podem aparecer e formalizar a denúncia. E, por fim, a polícia informou que a área, que a região vai ser monitorada, já que, de acordo com populares, o homem atuava da seguinte forma. Ele se escondia às margens da estrada do distrito e atacava principalmente mulheres desacompanhadas, Nico. É, o espertalhão, né? Quando estava acompanhado, ele não ia, não, né? É, desacompanhado, porque sabe que a mulher está mais vulnerável, né? Indefesa, né? Isso até ele encontrar uma que anda preparada, né, Miguel? Isso até ele encontrar uma que anda preparada, né? A gente não pode instigar isso. A gente não está aqui para isso, né? Mas a população, ela está chegando num senso, assim, ela está perdendo a paciência com certas coisas, né? A gente está deixando de ficar passivo, porque não está dando para aguentar, não, né? É, a segurança pública não dá conta disso também, não. O sujeito está com um tormento desse. O sujeito desse é um atormentado. Como é que alguém vai imaginar? O sujeito vai sair de casa para fazer um trem desse. Tem como, não? Obrigado, viu, Miguel? O sujeito vai sair de casa para fazer um trem do que o 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 trem do